Deputada Senatê Vrezinha Anabelo, dúvidas à posição noitavo governo, também o governo, o Ministério do Petróleo, propõe um orçamento remontante em bequíclio para o projeto Tassimane. Não é deputada, a oposição não considera, orçamento refere-la suficiente, refleta a posição do governo, não é pela intenção a desenvolver Tassimane. Oche não é sobre a oposição do governo, não é? os custos reales que a situação agora não é presumida não é o impacto do custo material. Mas a maioria do governo ainda não é a intenção do governo, desculpa pelo termo, mas a intenção do governo é a toda a cada hora, que se grita o Sunrise, mas é o Timor, mas é o Timor-Leste. E lá ocorre a planta LNG em Itanirã. Também, o orçamento passado, o propósito do orçamento em 2020, o que é que é sumbado, é 20 milhões, mas agora o que é que é que é 500 mil. O ministro do petróleo no minerais, Vitor da Conceição Hadetem, e a parte contra o processo no Belauna, o que o governante anterior também tem a intenção a paralisa o processo, refere. O governo considera que o desenvolvimento do petróleo no minerário é que é um centro do desenvolvimento, para proteger o povo afetado, o povo afetado, o povo afetado, o projeto não é necessário. Então, isso tem que dar atenção para que o povo afetado é afetado. Então, ainda não é, mas aqui, há 8 milhões de pessoas, a parte da Rússia, o projeto não tem relação direta ou tem que ser afetado. Batina Riunrua, Rússia sem ida. Ministério do Petróleo no Minerais, propõe em Tocon o aluno no Rússia Lima-Liu, composto-se salário-vencimento, bem-serviço, capital menor, não transferências públicas. Fátima Pereira, Elugaio, Diamen.